Hoje é dia de contar histórias que vocês mandaram aqui pra Terra do Medo. Claro que todas as histórias são bem assustadoras. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindes à Terra do Medo. Mês do Halloween, mês das bruxas, do saci... Seja qual for a sua preferência, esse mês está macabro. E aqui na Terra do Medo a gente tá com uma programação diferentinha, com um cenário diferentinho, fantasiada diferentinho... Hoje eu tô aqui, gente, fantasiada de Coringa, graças a uma parceria maravilhosa que a gente fez com a Mundo Mágico Fantasias. Se você é de Juiz de Fora, gente, lá tem umas fantasias incríveis, que nem essa aqui que eu tô de Coringa, tudo bom? A maquiagem foi eu que fiz, eu e o Vitor. Eles não alugam a maquiagem, não. Mas se você for de Juiz de Fora, eu super recomendo de verdade. E hoje a gente vai contar algumas histórias que os inscritos mandaram aqui pra Terra do Medo. E tá vindo um público bem bacana do TikTok, diz aqui embaixo se você veio do TikTok. E vocês estão mandando muitas histórias pra gente, a gente tá amando. Sério, a gente ama receber histórias. Então se você tiver uma história macabra, pode mandar aqui pra Terra do Medo, que a gente vai contar essa história. Confere se você tá inscrite, curte o vídeo logo agora no começo, e compartilhe o conteúdo com aquele seu amigo que também adora o universo do terror. E eu tenho uma pergunta pra você. Why so serious? Vamos então pra primeira história? A primeira história se chama O Diabo na Janela. E essa história é do CHXFRK. O nome deveria ser o Alça de Mochila na Janela. Acho que caberia mais aí nessa situação. Nessa época, a minha mãe, ela trabalhava fora. Então eu passava grande parte do tempo com a minha avó por parte de pai. E eu vivia virando noite assistindo Scooby-Doo em live action com as minhas primas. Só que nesse dia específico, no dia seguinte, a minha avó ia ter que trabalhar. Então quem ficou me vigiando foram as minhas primas. E a minha avó foi dormir mais cedo que todo mundo. Como sempre, eu queria assistir Scooby-Doo. Então a minha avó colocou meu colchão na sala. E nessa casa era o seguinte, tinha janela e do outro lado tinha a TV. E essa janela dava pro quintal. Então eu tava entre os dois. Eu tava entre a janela e a TV no colchão. Eu tava lá assistindo filme tranquilamente, até que eu acabei pegando no sono. Eu cochilei, sem eu mesmo perceber. Só que em certo momento eu acabei acordando e eu olhei em direção à janela. Quando eu olhei pra lá, tinha uma figura muito estranha que parecia um demônio. E gente, tinha chifre e tudo. O mais estranho de tudo é que todas as luzes da sala, da casa inteira, estavam acesas. Mas ao mesmo tempo, eu olhava pra janela e aquela figura tava numa parte escura. Parecia que as luzes da casa não iluminavam aquele canto. E eu, como toda boa criança com medo, chamei um adulto, né? Com certeza. Eu gritei a minha avó. Ela foi lá e parecia que ela não tava vendo essa figura. Ou então, ela tava tentando ignorar ao máximo. Ela me fez dormir, tentou fazer eu pegar no sono. E gente, eu pegava no sono, mas aí eu acordava de novo. E aquela figura não sumia dali. Ela continuava ali. Então, toda hora eu tava dormindo, acordava, olhava pra janela. E eu fiquei nesse looping durante muito tempo. Em certo momento, eu acabei criando coragem. Peguei minha coberta e fui correndo pro quarto da minha avó. E foi só lá que eu consegui ter uma noite de sono. Foi lá que eu consegui dormir. Quando eu contei essa história pras minhas primas e pra minha mãe, não deu outra. Ninguém acreditou em mim. Eu passei como mentirosa. Mas é verdade, gente. Essa história aconteceu de verdade. Inclusive, é por isso que até hoje eu morro de medo de dormir com a janela aberta. Fim da primeira história. E, gente... Tudo bom? O pior é quando a criatura não some, né? A criatura tava lá. Ela dormia, acordava. Porque, geralmente, quando a gente vê alguma coisa, a gente fica... Olha. Aí, a gente balança a cabeça assim. Olha de novo. Não vi nada. Não vi nada. A criatura some. Mas, nesse caso, não. Tava lá, assim, velando o sono dela. A criatura tava assim. Eu morreria de medo. Porque a gente pensa assim. Ah, vou fechar o olho. Eu tô sonhando só. Aí, abre. Tá lá ainda. Você até esfrega o olho, assim. Mas, aí... Já pensou? Não sumi nunca? Coisa. Boa sorte que essa criatura não volte a te visitar nunca. A próxima história é do arroba cardosozxx13. Foi difícil falar. Xxxx. Xxxx13. Beijo, Cardoso. Manda o nome pra gente. Quando vocês mandarem as histórias também. Que a gente fala os nomes aqui também. Sim, gente. Porque, às vezes, o nome de vocês é enigmático no Instagram. O pessoal tá mandando mais no Instagram as histórias. Então, às vezes, a gente fica assim. Qual o nome dessa pessoa? Eu posso perguntar também. Que eu tenho boca, né? Tenho dedos pra digitar. Mas, manda com o nomezinho. Vamos lá, então, pra história do Cardoso. Bom, tudo começou quando eu acabei me mudando pra uma cidade próxima à minha cidade natal. Eu fui pra lá pra procurar emprego. Porque eu tava precisando. E, chegando lá, eu acabei me hospedando em um apartamento bem velho. Eu escolhi esse hotel porque ele era barato. Os outros estavam muito caros. E eu só ia dormir mesmo. E foi o que eu fiz. Eu cheguei, deitei e dormi. Eu acordei mais ou menos 3 horas da manhã, gente. Com um barulho pesadíssimo no vizinho de cima. Um barulho muito forte. Mas, eu tava cansada. Então, eu simplesmente botei o travesseiro na cabeça e me forcei a dormir de novo. Na noite seguinte, isso se repetiu. Aconteceu novamente. Então, gente, assim que eu acordei, eu fui até o andar de cima. E comecei a bater na porta do vizinho que tava fazendo barulho. Eu bati, bati, bati. Ninguém tava atendendo. Quando eu tava prestes a ir embora, uma velhinha atendeu a porta. Inclusive, ela me chamou pra entrar e tal. Mas eu pensei na hora assim. Gente, não é possível que essa velhinha tá fazendo esse barulho todo? Não é possível? Quando ela me chamou pra entrar, eu aceitei. E aí, ela me ofereceu café, biscoitos. E eu não queria parecer mal educada. Então, eu aceitei. No momento em que eu comecei a comer, gente. Eu não sei o que que houve. Eu me engasguei muito. E comecei a tossir, tossir, tossir demais. Nessa hora, eu tava meio incomodada. Então, eu resolvi ir embora. Pedir desculpas a ela e tal. E quando eu tava descendo as escadas, eu percebi que eu não tinha falado com ela do barulho. Que cabeça minha. Mas, enfim, eu ignorei isso. Naquela mesma noite, gente, eu tava dormindo. De madrugada, começou a barulheira novamente no andar de cima. Pensei, já tem intimidade com a velhinha. Vou lá pessoalmente falar com ela. De madrugada mesmo, que não é possível. Subi as escadas, fui lá, comecei a bater na porta dela. Bati muito, muito forte. E ela não tava me atendendo. Foi então que um vizinho abriu a porta e perguntou. Pois não, que barulheira é essa que tá acontecendo aqui no corredor? Daí, eu expliquei. Não, eu sou do andar de baixo e esse quarto tá fazendo barulho. Várias noites seguidas. Várias e várias. Daí, o vizinho falou assim. Você tá louca? Minha filha, a pessoa que morava aí morreu há mais ou menos 13 anos. Eu fiquei meio baqueada. Fiquei, como assim? Não, tal. Não tem como. Eu falei com ela. E não, era uma velhinha. Ela morava aí. Ela morreu enquanto ela engasgava. Enquanto tava comendo biscoitos. Na mesma hora, eu pedi desculpas pro homem, até porque eu não sabia o que falar. Daí, eu me lembrei que eu entrei naquela casa e ela me ofereceu biscoitos. E eu acabei me engasgando com esses biscoitos. Então, eu resolvi sair de lá, pedir desculpa, né? Que nem eu falei. E eu queria pensar na vida. Simplesmente queria pensar sobre o que aconteceu. Nisso, eu fui pro lado de fora e eu olhei em direção à janela desse apartamento. E realmente, assim, tava bem empoeirada. Então, pode ser que não tivesse ninguém morando ali há um tempo já. Nesse momento, enquanto eu tava olhando, um corvo acabou pousando na janela. Eu olhei e eu vi a figura de uma mulher. Gente, eu juro, eu vi o rosto de uma mulher. E nessa hora, eu decidi que eu tinha que ir embora dali. Eu só peguei minhas coisas e fui embora. Fim da segunda história. Olha, Cardoso, essa história aconteceu mesmo. Achei meio fanfic. Gente, se aconteceu, assim, vamos conversar. O que é isso? Se aconteceu, daria um bom plot pra filme. Daria pra fazer um filme disso. Se não aconteceu, você me mandou uma fanfic, vai escrever um livro. Achei bacana. Você achou bacana a história, Vitor? É, gente. Fiquei envolvido. Fiquei envolvido também. Só que como história é real, acho que tem uns elementos que não batem. Cardoso, se você estiver vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber se era fanfic ou não. Mas assim, vamos considerar que aconteceu realmente. Sim, porque vocês mandam, a gente acredita, tá? Quem somos nós pra ficar duvidando. Exatamente. Então a gente acredita, todas as histórias são reais até então. Daí, eu penso o seguinte, fez certo de ir embora. Fez certo de ir embora. Sim. Acho que é isso, se safou de uma, tá? De uma bem boa. Então, a melhor coisa que você fez foi ir embora. E tomara que você não tenha encontrado de novo essa senhora por aí, porque parece que ela tava atrás de você. Se essa história for mentira, a senhora vai atrás de você, tá? De verdade. Para, amor. Vocês são os inscritos. Vamos então para a terceira história, que é da K Underline Moraes. Desde pequena, eu tenho essa coisa, esse dom de acabar vendo vultos, vendo coisas. E com o passar dos anos, eu acabei evoluindo essa questão de sentir coisas. Teve um dia que eu tava no meu portão, ali no meu quintal, as minhas amigas estavam na calçada. Isso porque, nessa época, eu não podia sair pra rua enquanto a minha mãe não chegasse em casa. A porta da minha casa tava aberta. E na direção dessa porta, tinha um espelho. Eu tava ali, conversando com as minhas amigas e tal, até que uma delas disse que viu uma coisa. Tipo, um vulto passando em frente ao espelho. Nessa hora, eu achei que ela só tava querendo me assustar, porque eu tava sozinha em casa, né? Ignorei e continuei conversando com elas, tranquilamente, de boas. Até que o meu cachorro começou a latir na direção do espelho. Mais uma vez, eu não fiquei com medo. Na verdade, eu achei que era um inseto que tava voando ali, tava irritando o meu cachorro. Até que ele começou a rosnar, não só a latir. Ele tava meio que querendo atacar alguma coisa que tava ali. Em certo momento, ele começou a ficar com medo. Ele botou o rabinho entre as pernas e veio pra perto de mim. Quando ele tava perto de mim, ele começou a latir de novo. E parecia que a coisa que ele tava vendo tava cada vez mais próxima. Nisso, meu cachorrinho foi latindo de novo em direção à porta. E quando ele chegou mais perto, ele voou longe. Parecia que alguém tinha chutado ele. Nisso, ele veio de novo pra perto de mim. E nessa hora, eu comecei a ficar com medo. Aí, eu fiquei com bastante medo mesmo. Eu abri o portão da rua. E eu queria sair, porque eu tava com medo de ficar sozinha em casa. Eu consegui sair, e aí o meu cachorro ficou bem. Ele parou de latir, parou de rosnar. Só que eu ainda sentia alguém me observando. Três dias depois, a minha mãe foi mexer nesse espelho. E na hora que ela foi mexer nele, ele quebrou. E não, gente. Ela não derrubou o espelho. Ela não fez nada que pudesse quebrar ele. Ela só tava perto do espelho. Acabou mexendo. E ele quebrou sozinho. Essa foi a experiência que eu mais cheguei perto de algo sobrenatural. Mas algumas outras histórias também aconteceram comigo. Oi, Ká. Tudo bom? Então, espero que você não esteja morando mais nessa casa. Que coisa boa. Coisa linda. Porque a gente vai falar nesse podcast que vai sair essa semana. Sobre as minhas experiências. Na verdade, uma das minhas experiências numa casa que eu morei. Que era completamente pesada. Tinha umas coisas, assim, sobrenaturais. Que a gente não conseguia explicar. Mas, eu acho que era muito da casa. Então, eu não sei. Não sei. Senti que essa coisa vem um pouco da casa. Tô aqui como se fosse Lorraine Warren. Pois é. Toda descobrindo. Toda investigadora paranormal. Demonologista. Sibeli. A investigadora. É o Coringa, mas tô indo pra Ed Lorraine Warren. Mas, eu espero que você não esteja mais morando nessa casa do fundo do meu coração. Eu espero que você esteja bem. E o seu cachorrinho, tá bem? Conta pra mim. Eu quero notícias dele. Vamos pra próxima história, que é da Samile SB. Eu espero que seja assim esse nome. Que eu não sei. Seu nome é diferente, igual o meu. Teve um dia que eu tava sozinha em casa. Os meus pais saíram pra trabalhar. E, como eu tava sozinha em casa, eu tive a brilhante ideia de assistir um filme de terror. Não só um, como vários. Era mais ou menos duas e pouca da manhã. Eu já tinha assistido uns dois filmes de terror. Daí, eu decidi desligar a televisão pra me arrumar pra dormir. Cinco minutos depois de eu estar ali me arrumando, coisa e tal. Eu ouvi o barulho da TV. Mas, eu tinha certeza que eu tinha desligado ela. Mas, eu pensei assim, beleza. Vou desligar de novo. Eu devo ter esquecido, coisa e tal. Fui lá e desliguei a TV de novo. Quando eu já tava no meu quarto, eu ouvia a TV de novo. E, gente, eu tinha desligado pela segunda vez. Eu fui lá, morrendo de medo já. Desliguei e saí correndo pro meu quarto. Depois disso, eu acabei esquecendo um pouco disso. Tava deitada na minha cama, mexendo no celular. Até que, em certo momento, eu decidi tirar uma foto. Pra, sabe, quando você tira uma foto à toa pra mandar pra alguém? Então, eu ia mandar pra minha prima, que a gente tava conversando e tal. E, o que que acontece? A minha cama fica embaixo da janela. Então, eu encostadinha assim, eu tava encostando na janela. Pra eu tirar foto, a janela tava aparecendo atrás. Quando eu mandei essa foto pra minha prima, gente, ela falou que viu alguém atrás de mim na janela. Eu pensei assim, ah, tá me zombando, tá me zoando. Gente, quando eu olhei a foto, eu vi um homem na janela, olhando pra mim e fazendo careta. Mas, quando eu olhei pra trás, eu não vi ninguém. Bem, então, eu simplesmente fingi que nada aconteceu. Daí, eu resolvi levantar pra beber água. Gente, na hora que eu levanto, o homem tá lá, olhando pra mim na janela. Eu olhei pra ele, e quando ele viu que eu vi ele, ele saiu correndo. Só que eu vi que ele não foi embora. Ele se escondeu atrás da minha casa. Gente, eu tava tremendo demais, demais, demais. Eu liguei pros meus pais, pedindo pra eles voltarem. E, enquanto eu tava falando com meus pais, eu via que o cara ainda tava escondido atrás da minha casa. Quando os meus pais chegaram, eles foram olhar em volta e não tinha ninguém. Simplesmente, o homem desapareceu. E, até hoje, quando eu conto essa história, eu me gelo inteira. Samela, vou te passar um telefone pra você ligar, que vai te ajudar nessa situação. 190, que nesse caso é casa de polícia, tá? Porque tinha uma pessoa... Gente, eu não sei o que eu faço, não, Vitor. Eu acho que eu preferia que fosse um fantasma. Eu tenho medo, assim, né, de gente. Eu preferia que fosse fantasma. É oficial, real oficial. Quando eu tava lendo essa história, eu pensei assim, beleza, história de fantasma que apareceu na foto. Normal, tem várias fotos. É, eu também pensei isso. O plot foi que realmente tinha um homem. Vitor, você tem essa noção? Sim. E, gente, eu pedi pra Samela, eu mandei mensagem pra ela, eu lembro que eu li a história dela ainda no Instagram, e eu perguntei se ela ainda tinha foto. Ela não me respondeu na hora, e... Enfim, se ela me mandou a foto, eu vou botar no vídeo pra vocês. Pra vocês verem. Vou pedir pro Vitor botar. Se ela não mandou, a gente fica com a nossa imaginação. Sério, gente. Histórias que envolvem pessoas, pra mim, são as piores. Ah, pra mim tem um pouquinho do mesmo nível. Porque que envolvem fantasma também, eu fico com medo. Fantasma, Vitor, vai te assustar no máximo. Fantasma não vai assaltar sua casa. Não vai fazer maldade com você. Talvez alguns façam. Eu não sei, eu acho que gente é mais arriscado. Gente vai te prejudicar mais. É sobre isso. 190, Samela. A próxima história é do Adriano, que ele falou pra mim aqui no chat, durante uma estreia, que ele ia mandar a história dele. E ele realmente mandou. Eu gosto assim, quando vocês falam assim, vou mandar a história, me manda, na mesma hora. Gosto assim. E agora vamos pra história dele. Que eu achei pesada, tá bom? Bom dia. Em 1998, eu tinha ali meus 20, 21 anos de idade. E eu morava num sobrado em cima de uma padaria. O meu quarto era de frente pra rua. E a minha cortina era daquelas venezianas. Que tem umas ripinhas de madeira. E quando tá abaixadinha assim, dá pra eu espiar. Olhar assim. Precisa nem abrir a cortina pra fofocar a vida alheia. Só olhar assim, ó. Certo dia de manhã, fui acordada com barulhos de briga. Pessoas brigando na rua. O instinto do ser humano é abrir a janela pra conferir melhor. Só que o meu instinto, gente. Nessa hora, alguma coisa me falou pra eu não abrir a janela. Então, eu simplesmente olhei pelas ripinhas assim. Sem abrir nada. Na hora que eu cheguei na janela pra olhar, eu vi um senhorzinho caindo no chão. E um homem correndo varado. A cena que eu olhei, gente, foi o senhor no chão, deitado. Do lado dele, estavam vários pães que ele deve ter comprado na padaria naquele momento. O saco do leite, que provavelmente ele comprou também, tinha estourado. E quando eu olho melhor, eu vejo que começou a sair sangue da cabeça dele. E esse sangue começou a se misturar com o leite que tinha estourado. Eu lembro de ter olhado pro velhinho e eu vi os olhos dele vidrados, sabe? Eu acompanhei os últimos suspiros desse homem. Eu não tive reação. Eu simplesmente fiquei parada, olhando aquela cena, sem saber o que fazer. Enquanto as pessoas na rua estavam gritando pra chamarem o Samu de qualquer maneira. Porque naquela época, gente, não tinha celular assim como tem hoje. Na verdade, o celular que tinha era aquele tijolão. E era muito caro, não era qualquer pessoa que tinha. E na minha casa, naquela época, não tinha telefone fixo. Eu acho que algum vizinho chegou a chamar o socorro, mas o socorro não chegou a tempo. O velhinho perdeu a vida ali naquele dia. O assunto corre e depois eu fiquei sabendo que esse senhorzinho foi comprar pão e leite na padaria. E aí, quando ele tava saindo, esse rapaz, esse homem apareceu, começou a brigar com ele. E aí, esse homem deu uma garrafada na cabeça do senhorzinho e saiu correndo. Só que eu não tinha visto essa agressão. Eu só vi no momento em que o senhorzinho tava chegando no chão já. Ele tava caindo. Eu só sei que o corpo dele ficou lá em frente à minha casa, na rua, o dia inteiro. Até o carro do IML ir lá buscar ele. E esse carro só chegou à noite. Então, ele ficou lá o dia inteiro. Alguém, algum vizinho, acabou cobrindo o corpo com um lençol. Mas ele ficou lá. E quando o carro do IML chegou, o corpo tava duro como pedra. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Simplesmente os funcionários do IML pegando aquele corpo duro e colocando no carro. Isso aconteceu mais ou menos 9 horas da noite. Daí, naquele mesmo dia, já devia ter passado de meia-noite, assim, tranquilo. O quarto da minha mãe ficava nos fundos, do lado da cozinha. Daí, passava um corredor até chegar o meu quarto e a sala. Daí, nesse horário, mais ou menos depois de meia-noite, eu fiz um lanche na cozinha e tava voltando pro meu quarto. Assim que eu cheguei na sala, eu comecei a sentir um hálito muito forte de alguém que acabou de beber uma bebida alcoólica. Só que ninguém lá em casa bebia. Ninguém. Inclusive, eu tinha 20 anos na época, mas eu nunca tinha bebido uma gota de bebida alcoólica. E eu não usava drogas, tá? Eu não usava drogas, não tomava remédios. Nada que pudesse me dar algum tipo de alucinação. Eu só sentia aquele hálito forte no meu rosto. Mas, não tinha explicação. Eu simplesmente fui pro meu quarto tentar dormir. Eu tava dormindo até que eu tive um pesadelo e acabei acordando. Na hora que eu abri os olhos, eu juro que eu vi uma sombra saindo de cima de mim. O meu quarto tava escuro, mas ele não tava completamente escuro. Tinha algumas frestinhas de luz que entravam. Do outro lado do meu quarto, tinha uma cadeira de praia que sempre ficava aberta, encostada na parede. Nesse momento, eu tava vendo a sombra sair de cima de mim. E essa sombra foi em direção a essa cadeira. Era como se essa sombra, essa coisa mais escura, assim, tivesse sentando nessa cadeira. Logo depois, apareceram duas luzes do lado dessa sombra. E essas luzes se juntaram a essa sombra e desapareceram no ar. E nisso, eu estava estatelada da minha cama, tá? Tudo isso que eu contei pra vocês aconteceu muito rápido. No dia seguinte, a minha mãe foi até a padaria pra comprar pão e tal. Chegando lá, contaram pra ela que esse senhorzinho, ele tinha o hábito de ir lá de vez em quando pra tomar umas birita, pra tomar umas cachaça. E ele tinha dívida de jogo com esse menino que tinha tirado a vida dele. Esse cara foi lá cobrar a dívida. O senhorzinho não tinha o dinheiro pra pagar. E nesse momento, o cara foi lá e deu a garrafada na cabeça dele. Nessa época, eu frequentava um centro espírita kardecista, perto da minha casa. E o médium orientador me disse que, como eu vi os últimos suspiros desse senhor, meio que o espírito dele ficou ligado a mim. E ele não estava entendendo o que tinha desencarnado. Enquanto eu estava dormindo, o estado de desorientação do espírito, que estava bem próximo a mim, me fez ter um pesadelo e acabar acordando. E quando ele saiu de cima de mim, os espíritos socorristas chegaram pra levar ele pra sessão hospitalar espiritual. Eu nunca tinha visto espíritos na minha vida. Essa foi a primeira vez. Então eu acredito muito que ter visto uma pessoa perder na vida, acabou abrindo, assim, a minha capacidade de ver o mundo espiritual. Desde então, eu não posso afirmar mais que não existe nada depois da morte. Eu simplesmente não consigo. Eu era uma menina de 20 anos de idade, que não bebia, não fumava. Então, tudo que aconteceu foi real. Desde então, eu não vi mais nada. Só que eu acabei desenvolvendo uma mediunidade auditiva. Eu já ouvi várias vezes uma voz que o meu orientador disse ser o meu mentor espiritual. Essa história, gente, é pesada em vários níveis. Tem espírito, tem gente perdendo a vida. Nossa Senhora Adriano, sinceramente, eu não queria estar na sua pele. E, gente, eu nem sei o que comentar, assim. Sua história é muito pesada e muito louco de imaginar isso tudo. Sério mesmo, gente. E eu queria agradecer as histórias de vocês. Se vocês tiverem mais histórias, por favor, mandem pra Terra do Medo. A gente adora. E se você gostou desse vídeo, assiste essa playlist aqui, onde eu conto várias histórias em primeira pessoa. Ou então, vai assistir esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!